Quanto tempo no Vasco, Bruno? Fiquei um ano e meio, cara. Foi assim... Então, eu lembro. A gente jogou contra. Foi a grande oportunidade da minha vida. E assim, como é importante... Como o teu nível... Você, com certeza, vivenciou mais isso do que eu. Minha única equipe grande jogando profissionalmente foi o Vasco. O teu nível aumenta no dia a dia, com o treinamento, com os caras. Pô, eu tive a oportunidade de jogar com Petkovic, Marcelinho Carioca, Valdir, Marques, Beto. Teu nível aumenta, porque o nível de concentração tem que ser muito maior no treino. Pô, tu vai... Todo dia eu falei, porra, tem que dar vida, cara. Eu tenho que ir bem hoje. Os caras te cobram mais. É, te exigem mais, né? Pô, tu vai marcar o Pet, é falta. Tu vai marcar o Marcelinho, era complicado. Então... Marques, um foguete. Pô, bom pra caceta. Então, o teu nível aumenta no dia a dia do treinamento, consequentemente, o teu nível vai aumentar no jogo. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana poder ter essa oportunidade. E aí, eu consegui meu único título profissional como jogador no Vasco, em 2003, no Campeonato Carioca. A gente jogou... Fizemos a semifinal, gente. É, isso aí. Entendeu pra vocês de uma... Não, acho que empatou um a um. Empatou um a um e a gente tinha vantagem, né? É, tinha vantagem. Tinha vantagem. Eu lembro desses jogos que... Esses jogos que eu também pus pus. Não, mas esse jogo fomos eu e Marcelinho, eu acho. Pode ter sim. A gente arrumou como ele... Busado, né? Era o jogo dele, né? Ele catimbava o jogo. E esse ano de 2003 foi o meu ano mais esquentado, vamos dizer assim. E aí, eu acho que quando eu respondi, eu pensei que não é esse jogo, né? E aí, eu... 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 E aí, eu...